Estamos de volta pessoal, parte 2 aqui, estamos de volta, fizemos uma hora e pouca da primeira parte da live da quinta escatológica, abordando temas como bouldas, galardão, ressurreição e já está salva no Instagram, já verifiquei lá, a conexão caiu duas vezes do nada e nós vamos tentar retomar o tema aqui, tá bom? Vamos ver, é a prova, é meus irmãos, não é fácil não viu? Rita, Luano, Neide, é benção não é gente? É, um tema quando ele é libertador assim, quando ele é profundo, gente, você vê como é que as coisas acontecem, de que maneira acontece, deixa eu ver se eu acho o Souza aqui, deixa eu ver, alguém falou um negócio aqui legal, a Luana está dizendo, está difícil hoje, porque os ouvidos estão sendo abertos, muito bom, hein? Deixa eu até fixar aqui o seu comentário, fixando, aí, beleza, é, está vendo, os irmãos estão dizendo aí que está bem, Neide? É, não estou achando o Souza não, gente, não estou achando o Souza aqui, é a prova, né irmãos, tem que orar, está vendo? Tatiana está falando, está incomodando as trevas, louvado seja o nome do Senhor, é, o sangue de Jesus tem poder, irmãos, deixa eu ver aqui se eu acho o Souza, mas bom, irmãos, pelo menos o seguinte, na minha linha de raciocínio, no meu pensamento, a primeira parte foi esclarecedora demais da conta, irmãos, a primeira parte foi esclarecedora demais, né? E graças a Deus ela está salva aqui no Instagram, eu já vi ali que ela está salva, qualquer coisa que nós retomamos essa fala na quinta que vem, a partir de onde nós estávamos, mas deixa eu ver se eu acho o Souza aqui, espera aí, é, deixa eu ver, deixa eu ver, ai, está aqui, é, Souza, meu amigo, de tarde aí, todo mundo perdendo acesso ao Instagram, agora já caiu duas vezes, mas eu, enquanto caiu aqui, é, eu fui lá verificar, a primeira parte está salva no Instagram, porque foi muita coisa boa, muito esclarecimento bíblico, foi realmente o que dizem as escrituras, está bem? Está salvo lá. Eu estava falando aí, para a gente até pegar o fôlego e retomar aqui, de onde nós paramos, eu estava falando do Salmo 45, porque quando nós, quando você comentou aquela questão da bouda, de convidado para a celebração, de onde estava Israel, nós entramos ali pelo Lucas 12, 36, falamos das dez virgens, de Apocalipse 19, e eu falei que o Salmo 45 é um bom, é uma boa interpretação da parábola das dez virgens e de mostrar o que está acontecendo no capítulo 19. Claro, eu não vou ler o capítulo 45 todo, vocês que estão em casa, leiam, porque ele é grande, eu quero ler a partir do verso 9, Salmo 45, verso 9, porque ele vai dizer quem são as dez virgens e ele vai dizer onde é que está a noiva, onde é que está a esposa, olha aí, Salmo 45, 9. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. Filhas dos reis se encontram entre as suas damas de honra. A tua direita está a rainha. Então a rainha já está com ele no palácio, conforme o Souza estava falando, que o reino é o milênio, que já está no reino. Então, gente, a rainha já está com ele no reino. As damas e as páginas que estão chegando no palácio. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. A tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de ofir, adornada, ataviada que o Souza havia trazido. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai, porque ela vem de povos gentios, né? Ela vem de outros povos. Esquece... Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então, o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de tiro, porque ela é um monarca judeu que está se casando com a filha de tiro. trazendo donativos. Os mais ricos dos povos te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Então, ela está à destra dele, ela está no interior do palácio. A esposa, a rainha, ela já está dentro do palácio, né? A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Então, as virgens entrarão no palácio do rei, porque ela já está à destra dele, ela já está com ele no interior do palácio. Bom, feito isso aí, resgata a sua fala. É, a gente já tinha mostrado esses aspectos. Eu vejo dessa forma também, sem dúvida nenhuma. Vejo dessa forma. Então, assim, só para concluir essa questão da esposa e de entendermos Israel, onde Israel ressuscita, onde Israel, de fato, se torna participante do evento das bodas que vai culminar com a celebração, Então, é exatamente o momento que a jovem esposa, né? Do cordeiro, né? Que agora é jovem esposa, porque até então ela era uma noiva já, com um noivado extenso, né? Mas agora a jovem esposa volta a esta terra para a inauguração exatamente do reino com o seu senhor. Na verdade, quando o texto diz que ela já está ataviada, eu gosto muito do texto. Acho muito legal a gente resgatar o texto de Apocalipse 20, que faz uma associação, uma metáfora metafórica com a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém, ela está, assim, completamente associada à noiva do cordeiro, agora esposa do cordeiro. Então, o texto do versículo 2 e do versículo 9, eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Eu até deixei aberto aqui o texto, que descia do céu da parte de Deus, preparada como esposa ataviada para o seu noivo. Depois, quando a gente pula alguns versículos para o versículo 9, o texto diz, Então, perceba que no Apocalipse 21, o texto já deixa claro que ela é a esposa. Então, essa é a esposa que retornou com o seu senhor. A partir daqui, a gente fica pensando, Deus sendo o criador do universo, Deus sendo da estirpe que ele é, do gabarito que ele é. Pense no anfitrião. Se os casamentos judaicos já duravam mais de uma semana, pense o casamento que vai ser, assim, brindada, a festa que vai ser brindada pelo nosso grandioso Deus. É uma grandiosa festa, é um milênio inteiro de festa, de tempo de regozito. Claro que no final do milênio sempre entrará um convidado que não está com vestes adequadas, que será solto, obviamente, que será solto e vai acabar enganando as nações ainda por um pouco de tempo para a sua perdição final. Mas, o que eu quero levantar aqui, queridos, é que embora existam as possibilidades... Olha, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Às vezes a gente, o pessoal pensa assim, mas o pastor Ricardo, ele é muito reticente, ele é muito incisivo nessa questão de excluir Israel das bodas. Olha, no meu coração, deixa eu dizer para vocês com muita sinceridade, eu gostaria muito, de coração, eu gostaria muito que Israel estivesse junto, Israel salvo estivesse junto, mas eu entendo que o Israel salvo é o Israel que foi salvo durante a era da igreja. Aí eu vejo eles na figura dos anciãos também. Mas eu gostaria muito, de coração. O único problema, queridos, é que o texto bíblico, quando nós olhamos para Daniel 12, olhamos para Isaías, no capítulo 26, temos ainda também Isaías, no capítulo 25, alguma coisa que nos mostra isso, João capítulo 11, eu acho que são textos extremamente claros que me impedem de colocar Israel nas bodas. O próprio texto de Mateus 22 mostra que Israel rejeitou o convite para as bodas, no primeiro momento. Mas o que eu quero deixar claro é que, apesar desse pensamento, eu também defendo a ideia que não existe a menor possibilidade de deixar fora da celebração os amigos do noivo, Israel, salvo, remanescente, os santos da tribulação, a noiva, claro, óbvio, a noiva não pode ficar fora da festa, sabe? As ovelhas, eles não poderão ficar fora desta grandiosa festa que ocorrerá no reino milenial. Então, isso eu deixo claro. Então, aonde que Israel entra nas bodas? Exatamente na celebração. Aquelas dez, que teoricamente deveriam todas entrar para a celebração, infelizmente uma parte delas escolheu ficar do lado de fora. Mas essa escolha foi exatamente no tempo da tribulação. Por quê? Não estavam preparadas, não estavam ataviadas, não tinham azeite suficiente, na verdade, não tinham azeite suficiente para varar a noite. Então, perderam a sua oportunidade. Essa que é a grande verdade. Mas é isso, né? Eu acho que para finalizar, eu não estou deixando Israel de forma nenhuma fora do contexto das bodas. De forma nenhuma, muito pelo contrário. Só que eles não estão... Não vão casar ali com ele. É porque é o seguinte, uma coisa interessante aqui. Eles são o amigo do noivo, conforme você já trouxe aqui nesse aspecto. Então, eles vão participar da celebração. Mas você vê que João Batista e Jesus estão pregando arrependimento, porque é chegado o reino. Então, João Batista é o último desses profetas veterotestamentários, que estão sob a dispensação da lei, fazendo o anúncio do aguardado reino. Então, João Batista está representando Israel. E o testemunho de João Batista mostra um João Batista, israelita, hebreu, que é amigo do noivo. É por isso, gente, que ele não está ali na boda, mas está na ceia, está na celebração, está na festa, vai entrar para o milênio. E eu gostaria de ler em provocação aqui a essa excelente fala, mostrando como que João Batista é amigo do noivo e ele é Israel. É nessa representação muito importante que traz aqui. E aí o Souza pode complementar mais ainda, se ele quiser. João 3, do 22 ao 30. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. E todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo? Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Olha aí. Então ele está dizendo, eu sou o amigo do noivo, porque o noivo se alega. A noiva está ali, a noiva do noivo, a noiva da noiva, e o amigo do noivo se alegra muito. Não é? Convém que ele cresça e eu diminuo. Então o João Batista está dizendo que é o amigo do noivo. Quando os discípulos de Jesus vão falar assim, mestre, os discípulos de João Batista jejumam, teus discípulos não jejumam, que negócio é esse? Jesus falou assim, como é que eles vão jejuar tendo o noivo? Mas dias virão em que o noivo será tirado deles. Mas como é que eles vão jejuar enquanto eles têm o noivo? Porque os de João Batista e João Batista estão representando Israel, que são os amigos do noivo. Então estão no grupo dessas páginas, dessas damas de Mateus 25, de Salmo 45. Então isso é muito brilhante quando as pessoas se questionam. Mas puxa, mas Israel perdeu? Não é que Israel perdeu. Há um plano profético para a igreja, há um plano profético para Israel. Quem é chamado de noivo é a igreja. Paulo aos Coríntios 12, estou zeloso por vós com zelo de Deus para vos apresentar como virgem pura a um só Senhor, a saber, Cristo. Então João Batista representando Israel é aqui, o amigo do noivo. Sim. Sem dúvida. Eu acho que a resposta de João Batista ela é chave porque ela deixa muito claro a posição que ele mesmo, e ele não se sente enciumado. Perceba, ele não se sente preterido, muito pelo contrário. Ele sabe a posição que ele ocupa. E como servo do Senhor e humilde, é lógico que ele tem acesso a todas as bênçãos possíveis e imaginárias, porque o próprio Senhor disse que não houve nascido de mulher maior do que João Batista. Mas eu vejo João Batista como alguém que terá uma proeminência extremamente relevante no reino. E João Batista era um legítimo judeu. Então, o reino milenial é para legítimos judeus, a posse da terra, as bênçãos da terra. Mas o que eu acho interessante é que o próprio João Batista deixa claro o que o separa de Cristo. nós podíamos usar o João Batista como símbolo para Israel e podíamos ter Jesus Cristo como exatamente o efetivo noivo. Então, o que separaria os dois? Primeiro, o tempo, o tempo em que surge João Batista e o tempo em que surge o noivo. Segundo, propósito. Qual o propósito do João Batista? E qual o propósito do noivo? Um outro aspecto, o plano profético, o plano de cumprimento das promessas para Israel e o plano de cumprimento daquilo que está determinado para a igreja. E um outro aspecto, são as características, as características em que envolvem os dois grupos que, embora tenhamos características especiais associadas ao mesmo Senhor e nosso Deus, nós somos grupos distintos, distintos por tradições, distintos por plano profético, distintos por chamado, como eu sempre defendo Israel escolhido, nós somos povo adquirido. Então, há diversas nuances que realmente nos separam do contexto de que nós somos um povo que entrou no circuito de adiamento da bênção para Israel e, obviamente, se nós entramos nesse tempo de adiamento, nós entramos com um propósito definido. E término desse propósito é arrebatamento tribunal de Cristo para a igreja cumprir o final desse propósito e as bodas do cordeiro, porque o cordeiro surge na época da igreja e Israel é anterior à igreja, é esposa de Deus. Então, a igreja surge num momento da história atrelada como corpo ao cabeça a ser o noivo que é Cristo. Então, planos, propósitos, tempo de cumprimento, eu vejo uma série de diferentes economias para os dois povos, Rodrigo. Então, com isso, eu fecho, talvez, o nosso bate-bola de hoje, não sei se a gente vai continuar, mas, e se esclarecemos também todas as perguntas dos nossos queridos irmãos, mas eu fecho com essa questão. O que nos separa, na verdade, são coisas simples, economias, tratamentos diferentes, planos diferentes, tempos de cumprimento diferentes e, obviamente, que bênçãos associadas também diferentes. Agora, no final da história, quando estou falando final da história, estou falando pós-juízo final, tempo de novos céus, nova terra, tempo de estado eterno, haverá separação? Obviamente que não, porque o Senhor entregará tudo ao controle do nosso Pai, Senhor e Deus do universo, onde ele terá um único povo. Talvez o povo que se separará de nós sejam os anjos, por terem características, inclusive, de constituição diferentes da nossa. Porém, eu acredito que lá no final nós já seremos como os anjos, até corporeamente falando, fisicamente falando, mentalmente, inteligência plena, espírito pleno, ou seja, tudo será potencializado nessa incorruptibilidade que nós receberemos, aliás, como a primeira e grande recompensa da igreja pós-salvação, que é a incorruptibilidade corpórea. A incorruptibilidade... O próprio Jesus falou seremos na ressurreição semelhantes aos anjos, né? Exato. É porque na ressurreição, o Paulo também vai discutir isso no Gálatas, na ressurreição todo mundo é uma mesma coisa em Cristo, não há macho, não há fêmea. Lembra? Essa é a discussão do Paulo. Mas na vida do porvir, na vida glorificada, não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem macho, não tem fêmea, é tudo corpo glorificado, seremos uma outra e nova coisa. Mestre Souza, meu amigo, vamos chegando então ao final da nossa live de hoje, encerrando aqui a parte 2, foram mais 20 minutinhos que eu tenho certeza vão completar o raciocínio, foi muito boa, mas foi muito boa, foi muito esclarecedor. E lembrando para quem está assistindo, as lives das quintas escatológicas, que antigamente era a sexta escatológica, elas estão na área pública do canal. Portanto, você consegue rever a hora que você quiser, as duas vão ficar salvas aqui no Instagram, já já estamos mandando para o YouTube também e você, por favor, assista, reassista e compartilhe. Por que essa nossa preocupação? Assista, reassista e compartilhe. Porque uma coisa que tem norteado nossos bate-papos, inclusive quando o Di Martino está aqui, nós três temos trabalhado o quê? O que dizem as escrituras. Então, nossa intenção é ensinar a Bíblia, ensinar a escritura, por isso nós estamos aqui, para isso nós fomos chamados, é isso aí que nos move. Então, irmãos, por isso a nossa insistência, porque um povo que conhece Bíblia, um povo que conhece a Deus através da Palavra e entra nessa prática, ele está acelerando o cumprimento das profecias, ele está acelerando a volta de Cristo, ele está acelerando o cumprimento da plenitude dos gentios. Então, pastor Ricardo Souza, meu amigo, muito obrigado. Obrigado ao Di Martino, que certamente está intercedendo por nós aí, de onde ele esteja. Amém. Obrigado a todos os irmãos que estiveram na primeira parte da live, os que estão na segunda, e você que já está assistindo esse vídeo salvo no YouTube. Muito obrigado, que Deus te abençoe, esperamos ser luz na sua vida. Pastor Ricardo Souza, muito obrigado, suas palavras, considerações finais, e oração por nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não, foi uma, sem dúvida nenhuma, uma satisfação, externar minha gratidão aos nossos irmãos que estiveram conosco, aqueles que provavelmente, quando caiu a live, não conseguiram voltar ou acharam que a gente não voltou, nossa gratidão, pela vossa participação, assim, pelas perguntas. Hoje, infelizmente, perdemos as perguntas da primeira parte, mas, quem sabe, numa outra oportunidade, nós podemos, ou na próxima live, nós podemos estar esclarecendo. Estamos à disposição de vocês exatamente para isso, para tornarmos um povo forte, um povo sábio nas Escrituras, um povo que realmente aguarda a volta de Jesus, tem essa expectativa, ama a volta do Senhor, e, na verdade, é uma coroa preparada para nós. Essa é uma das perguntas que eu faço, esse é um dos galardões, eu pergunto, Israel teve a oportunidade de amar e esperar a volta de Jesus? Como fazer jus a esse galardão? Então, há algumas diferenças, mas, acho que a gente já esclareceu bastante. Posso orar, viu? Quero orar, e, na verdade, agradecer a presença de todos, amigo Rodrigo, amigo Martino, com certeza, ele deve ter dado uma chegada por aí, né? É uma satisfação. Estamos sentindo tua falta aqui no Bate Bola, né? Porque, eu penso assim, um tripé, sem uma das colunas, fica manco, né? Concordo. Concordo. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos dar esse tempo para o nosso querido amigo Martino colocar as atividades em dia, eu sei como é que é isso, né? Eu sinto essa necessidade às vezes também, mas vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, e queremos, Pai, de coração, Pai, te agradecer por esse tempo maravilhoso, Pai, na companhia dos nossos irmãos. Todo o grupo que nos acompanhou, Pai, até este momento, na primeira parte da live, a vida do Pastor Rodrigo, teu servo, Pai, que tem um projeto grandioso, Pai, que busca o teu apoio, Senhor, meu Deus, busca o apoio dos irmãos, Pai, para consolidar esse ministério, Pai, para poder fazer com que esse ministério se torne algo efetivo e permanente, e que ele tenha, assim como todos nós, Pai, assim como é o meu desejo, com certeza o desejo do Sérgio Martino, o desejo de tantos outros pastores que fazem parte deste grupo e das nossas lives, é terem tempo, tempo e recursos, Pai, para fazerem um melhor trabalho para o Senhor. Eu entrego a vida do Rodrigo nas tuas mãos, Martino, a minha vida, Pai, a vida dos nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco, Deus abençoe as suas casas, seus lares, suas famílias, Pai, abençoe a sua saúde, Pai, de forma que eles se mantenham firmes, imunes, ó Deus, diante de toda e qualquer circunstância daquilo que a tua palavra mesmo diz, Pai, além das guerras, haverão as fomes e haverão as pestilências, Pai, mas que isso não atinja a tua igreja. Que nenhuma praga chegue à nossa tenda, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Nós declaramos isso por fé para que o teu povo, Pai, possa resistir até o momento de ir para as mansões celestiais. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Continua nos inspirando, Pai, continua nos enchendo da tua graça, do teu amor, da presença, do teu Espírito Santo, abençoando nossos lares, nossas famílias, filhos, filhas, netos, Pai, enfim, a família de cada um dos teus filhos, dos teus servos. Pai, no nome santo de Jesus, oramos, Pai, neste início de dia 15, Pai, neste início de madrugada, entregando ao Senhor este dia e proclamando benção e vitória, Pai, profetizando vitória sobre este dia e que o Senhor nos ajude a concretizar todos os planos que estão à nossa frente, Pai. Esta é a nossa oração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Souza. Que Deus abençoe o seu descanso, renove as suas forças, as forças dos irmãos que estão em casa, as minhas forças. Amém. E eu adoro a sexta-feira, sextou, glória a Deus, vai ser uma sexta-feira de benção aí na presença do Senhor. em nome de Jesus. Beijo pra todos. Souza, grande abraço. Tchau, tchau, meu amigo. Tchau, tchau.